É cria do bagulho, levanta no ponto e faz o trânsito Para de falar, quem vai vir aqui na alma Vive mandando recado, mas não passa Nem dá entrada a tropa do país São Gonçalo é o poder, 70 na cangosa, alemão vai se foder Os cria tá na pista e tão tudo preparado Tá arrumando uma copinha, Barcelona e o sangado Vem o JJ, o ouro e o flamengo Busco o vermelho na banca, vem daí sai correndo O mano mais velho, o buruquinha e o bombom A tropa tá na pista e se prepara, alemão Tá arrumando sombra, o careca e o danai Só moleque traba o que mata sem piedade E o HG, que seria o cocão Na tática de guerra, são pura disposição Se tenta, se tenta na alma Se tenta, se tenta na alma, vai se foder alemão Essa é a tropa do pai Essa é a tropa do pai DCP a facção DCP a facção Se tenta, se tenta na alma, vai se foder alemão Essa é a tropa do pai DCP a facção DCP a facção Para de falar Quem vai vir aqui na alma, vive mandando um recado Mas não passa, vem da entrada A tropa do pai São Gonçalo é o poder Se tenta, na cangosa, alemão vai se foder Os cria tá na pista e tão tudo preparado Tá arrumando uma campinha, Barcelona e o sangrado Vem o JJ, o ouro e o Flamengo Os tu vermelho não banta Vem daí sai correndo O mano mais velho, o buruquinha e o bombom A tropa tá na pista, se prepara alemão Tá arrumando sombra, o careca e o danai Só moleque bravo que mata sem piedade E o HG, que seria o cocão Na tática de guerra, são pura disposição Se tenta, se tenta na alma Se tenta, se tenta na alma, vai se foder alemão Essa é a tropa do pai Receber a facção Se tenta, se tenta na alma, vai se foder alemão Essa é a tropa do pai Receber a facção